Bom amigos, hoje a gente finaliza essa série, hein? Será que vai ser um final grande, um final pequeno? As batalhas vão ser rápidas, cada um já fez sua estratégia. Eu tô com a minha estratégia em mente, inclusive. Não tem estratégia não, é bater e confia. Nossa senhora, é esse cara que você chama, hein? Todos vocês são de marca marquinha? Sim. Sim, sim, sim. Menos você. Então eu fui o único que tentou fazer algo diferente. E eu sei o que você vai fazer. Claro, todo mundo sabe, né? É meio óbvio, eu sou o único que tenta 100, tá ligado? Vai ser interessante isso aqui. Você acredita que isso era a minha estratégia no início, só que depois eu sucumbi ao poder e ele queria mais? Ah, do Madin? É, o Madin é bom, cara. Pra mandar a True, eu com a marca Madin e com a minha transformação máxima, eu acho que eu ficaria mais forte porque eu posso chegar aqui. Porém, se sair tudo como eu planejo que sai, até porque eu tô sozinho e vocês... Eu tô sozinho também. Mas você foi bem louco, mano. Por quê? Porque tem muita chance de dar bosta, de você não conseguir atingir o limite lá da vida, né? Tem. É, boa sorte, mano. Bom, então vamos lá pro torneio? Vamos, vamos. Bora. Que seja feita a final. Bom, vocês sabem o que essa final vale, né? É basicamente aí pra mostrar qual é a raça mais forte de todas. Tem o baú de cada uma das raças, o que cada um membro deve utilizar. Então deixa os itens antigos de vocês de lado, tá ligado? Pode jogar tudo no baú de volta, tá ligado? E pega o que tinha pra pegar ali, tá? Quantas cenzus que eu acabei não vendo? Mano, só você vê pelo canto. São dez cenzus no total, cada baú tem, véi. E tem que ter duas carnes, né? E, mano, tem seis packs de carne. É. Aí a questão é como quem tá em time vai dividir isso, tá ligado? Pronto, tô pronto. Eu e o Crazy vai tá com tipo... Nossa senhora, ainda bem. Cara, olha o baú do Crazy. Eu fiquei com todos os detentos do Puck. Bora dividir, bora dividir. Então, já pegou. Olha meu baú. Oi, Inê. Oi, Inê. Olha aqui pra mim, Inê. Aham. Então, eu sei que você tá louco pra lutar comigo, mas lembra, só nós dois tá sozinhos. Não vem primeiramente babando, que é tudo que os caras querem. Beleza, tá bombando. Eu quero só que esse torneio seja divertido no final, cara. A gente se preparou muito tempo pra isso. Então, bom, eu espero que venha ser divertido. Que todo mundo tenha o mesmo nível, mais ou menos, de força. E aí eu sei que tirar uma boa batalha. Afinal, eu quero esmagar vocês de uma maneira justa. O que você tá fazendo? Cara, é que eu não... Mano, tsunami com seijinho. Não, eu tenho que ver o J-Long. Meu Deus. J-Long, mano. J-Long. Que, mano? Quando você morrer, a gente mostra ele pra você. Relaxa. Oxe, mas aqui é torneio. A primeira regra é que não pode matar, mano. Ah, verdade. Os universos vão ser excluídos. Só isso. Não, brincadeira. Bom, mas... Como que a gente vai fazer a batalha? Caiu, acabou, certo? Uhum. Sim. Beleza, então. Caiu, o cara tá eliminado. Os únicos que tem time aqui é quem? É o Drunk e o Khan? O Khan? É. Então, bota os dois pra batalhar. Mas vai ter o quê? Com o Friend Fist ou sem o Friend Fist? Com o Friend Fist, né, ô Mula? Você ia cair? Mas você falou que ia me matar? Bom, você ou você sem o Friend Fist? Nossa, tá vendo? Essa ideia é injustiça. Você vai perder a torneia. Pela estragem, mano. Me mata e você vai perder a torneia. Deixa eu pegar o negócio aqui. Pronto, tive que comer uma porque um cara me acertou um tapa aí de graça. Bom, estão prontos? Não. Sim. Sim. Cada um com a sua estratégia, mano. Isso vai ser bem interessante. Pô, eu comi uma carne já sem querer, velho. Boa. Parabéns, mano. Por isso que eu peguei uma do baú, porque eu não sou burro, né, mano? Mas sem querer. Então, né? Tá, velho. Cara, eu tô... Eu nunca... Eu nunca... Mano, eu nunca usei isso aqui que eu vou usar na minha vida. É a primeira vez que eu tô usando. Eu já usei, velho. Caraca! Você já usou já? No Guerra. O Khan vai fazer fusão, é isso? Não. Não, não. Não. Bom. Ô, vale voar, né? Sem voar, né? Não, sem voar, sem voar. Não, não. Mas e aí, mano? Vai estar todo mundo comendo atrás de voa, cara. E aí, cara? Ué? Ué, e aí o quê? Oxi. Oxi. E aí? Quer que eu tenha dó de você, mano? Eu tô transformado aqui. Nem era pra dar transformado, mano. Vocês tão tudo brincando ainda. Eu tô transformado já. Tá todo mundo pronto pra bater na final, então? Sim. Então vai. Um. Dois. Três. Nossa senhora, o cara mó atacou. Valendo. Eu já tô... Vamos, bora. Calma. Você é esperto, né, cara? Caraca. Até onde é que tá ali, velho? Ó, quem tá voando ali, velho? É, não vale o vale. Ué? Você já deitou? Já levei o grau. Oxi. Cara, eu craschei, eu buguei, eu buguei. Ah, não, juro, juro. Pode perder pro Drank, eu nem reagi, mano. É, o Pablo perdeu também. E aí? Eu deitei também. Não, não. O Drank viu, o Drank viu. Isso foi verdade. Foi verdade. Foi, foi. Mas é muito forte, né, Khan? Então, tudo bem. Então, a gente espera. Você tá o quê? O Pablo perdeu. Perdeu? O Pablo perdeu já? Já deitei, já deitei. Oxi, deixa eu baterar com o seu pupilo. É, não. O Drank me deitou, se ele tá no tempo ali, velho. Pronto. Calma aí. Quando fica muita gente reunida assim, meu PC tava choradinha, tropa. Desculpa. Não podia batalhar com o Khan, não? Calma aí, fica os dois deitadinhos. Não, tá no tempo do Crazy, mano. Fica os dois deitadinhos aqui no canto aqui. Claro que você não poderia batalhar no Khan, velho. O Khan, o Khan tava esperando o Crazy levantar, cara. Mas é o que deitei o Crazy. Ué, mas você acabou de falar que foi pro gado, mano. Ué, a gente tá esperando o Crazy levantar. Enquanto isso, eu só tava, tipo, tirando a bagunça que tá aqui no canto. Calma aí, bagunça. Fica parado aí. Se eu fosse vocês, eu já voaria ali pra arquibancada, que a batalha de verdade vai começar agora, tá? Vocês vão aprender um pouquinho, relaxa. Aí, cara, eu derrotei, eu derrotei o maninho aí. É, vocês... Feliz, velho. É, o bom que... É, o bom que, tipo, o pílulo do Khan tava bem forte, né, mano? E aí, Drunk? Derrotar o Crazy até que vai, né? Mas e... Ah, verdade! Bom, só pra nós quatro só, né? É, calma. Aí, agora... E aí? E aí, cara, a gente se enfrenta na final? Não, e aí? Que paradinha é essa aí? Ué, mano. Você sabe por que eu quero você na final. O Crazy é meu, então. Ah, e essa coisa que paradinha é essa aí? Deixa eu... Calma, calma, calma. Deixa eu ativar... Ativar o quê? O que você tá fazendo? Ah, agora eu tô... Deixa eu ativar meus poderes aqui. Calma aí. Tá correndo? Não, já tá valendo? Ah, não dá nem graça. Dois tapa. Eu falei que eu ia matar você em dois tapos. Você esqueceu? É. Bem graça, né? É, mas eu te avisei, não? Avisei quando você destruiu minha base lá atrás. Eu falei que te mataria em dois tapos. Aquela base merda, eu destruí mesmo. E aí, Durant? Pode ir? Oi, calma aí. Caraca, cara. Você demora muito. Galera, o Crazy morreu, mano. O Crazy morreu? Morreu. Você matou ele. É, galera. Nem vou falar, né? O cara não roubou. Confia. Hashtag confia. O cara não roubou.